O ano está terminando, quero agradecer a Deus Por ter me protegido, acompanhado os passos meus O presépio está lindo, o altar cheio de luz Estamos comemorando o nascimento de Jesus Para o ano que começa, vejo uma estrela que brilha É Jesus abençoando, todas as nossas famílias Vamos sempre pedir paz, e viver em oração Vamos combater o mal, sempre amando o nosso irmão Nosso Deus está no céu, com seu Filho ao seu lado Jesus Cristo veio ao mundo, pra salvar nossos pecados Carregou a sua cruz, será sempre um vencedor Ele faz muitos milagres, com o poder do criador Música Música